MÚSICA No, basta! E é do Bento Costa, deste país Bento do martelo, é do Marcelo, é do Marcelo Isto é que! Vai! Uma crise! Vai! Merda! virtually! Isto é que! Vai! Uma crise! Vai! Olha aqui! Vai! Napoleon! Isto é que! Vai! Uma crise! Vai! Uma crise! Vai! Uma crise! Querem fechar as escolas, maternidades e os hospitais Qualquer dia as mulheres querem parir, mas não conseguem parir Arranjam-se sempre uma desculpa, hora é do déficit, hora é da inflação Mas eles já não se empencaram no jogo, esses governos, no meu cabelo Ai que ti, já que me dá de uma neve, vai ver o patinho, vai no escritão Nem é o país, vai no mais de graça, deixe estar que passa, deixe estar que passa Nem é o país, já não há tosta, é do pé do costa, é do pé do costa Nem é o país, vai ter um martelo, é do Marcelo, é do Marcelo Isto é que vai uma crise, vai uma grande crise Nem é o país, vai uma merda de uma crise Nem é o país, vai uma crise do cabrão Nem é o país, vai uma crise Nem é o país, vai uma crise Nem é o país, ainda fecha uma taxa Ai que ti, já que me dá de uma neve, vai no latino, vai no escritão Nem é o país, vai uma desgraça, deixe estar que passa, deixe estar que passa Nem é o país, já não há tosta, é do pé do costa, é do pé do costa Nem é o país, vai ter um martelo, é do Marcelo, é do Marcelo Isto é que vai uma crise, vai uma grande crise Isto é que vai uma crise, vai uma merda de uma crise Isto é que vai uma crise, vai uma crise do cabrão Isto é que vai uma crise, vai uma crise Andando o chame cravando IVA, IRS e coisas para a gente pagar Qualquer dia inventa um imposto, na hora em que a gente for pagar Com um pregardo como este, qualquer dia só que me dá de um conselho Nós vamos até apanhar para a bandeira e mandar estes cabrões à neve Ai que ti, já que me dá de uma neve, vai um brancadinho, vai um escritão E este país, vai uma desgraça, deixe estar que passa, deixe estar que passa E este país, já não há tosta, é do pé do costa, é do pé do pastor E este país, vai de um martelo, é do Marcelo, é do Marcelo Isto é que vai uma crise, vai uma grande crise Isto é que vai uma crise, vai uma crise do cabrão Isto é que vai uma crise, vai uma merda de uma crise Isto é que vai uma crise, vai uma crise Já não há tosta, é que vai uma crise E eu, é soldados, eu chego É uma merda de uma crise Obrigado Obrigado Obrigado